Música Galera, vocês aqui na Central conhecem muito bem eu e o White Vocês sabem o quão revoltados e raivosos a gente se sente em relação a microtransações no mundo dos games A gente tá ciente de que em algumas ocasiões isso acaba sendo uma necessidade Vide quando um game é gratuito, né? E a única maneira dele ganhar grana é com microtransações Mas cara, o que sempre imputece a gente é o que? O jogo ir lá custar 200, 300 reais e ele ainda enxotar um monte de microtransação, um monte de lootbox Pra fazer você gastar mais dinheiro ainda numa coisa que você já pagou Isso é um absurdo, isso é um nojo E cara, pode ter certeza, não é só eu ou você que tem nojo disso Até membros importantes da indústria dos games também tem nojo disso E é exatamente o que a gente vai passar pra vocês hoje Galera, quem fala que vocês é o Lion na Central e agora eu e o White Vamos explicar a história do diretor do God of War Que deu um belo de um tapa na cara na indústria dos games Graças a essas porcarias dessas microtransações, né cara? Esse galera é nojento e tem mais é que tomar no meio do rabo mesmo Mano, a gente sempre faz vídeo aqui criticando, falando as besteiras que as empresas fazem Mas também a gente faz vídeo quando um desenvolvedor vai contra isso e mostra a verdade e dá a sua opinião Porque esse cara tem peito pra chegar e falar Eu não gosto de microtransação e é isso que ele faz e a gente tem que mostrar aqui E tem que investir nos games desse cara, velho Porque esse cara aqui sim tá fazendo a indústria melhor, velho Mano, esse daqui é um exemplo de desenvolvedor decente Porque, galera, vamos explicar a situação pra vocês Mas assim, antes de mais nada, eu queria só te convidar a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Porque afinal a gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e o outro às sete da noite Então não se esquece de se inscrever pra não perder os nossos uploads Fechou? E também compartilhar os vídeos, galera Porque esses vídeos que a gente faz é bem difícil da gente conseguir patrocínio com empresa Então a gente precisa pelo menos aumentar nosso público Pra ganhar um pouco de grana com o YouTube, tá? É, exatamente Porque afinal a gente tá tentando lutar e movimentar a galera A lutar contra as safadezas dessas empresas Então a última coisa que eles vão querer é ajudar um canal como o nosso Mas a gente conta com vocês sempre Vocês são incríveis Então, como eu ia dizendo, galera Quem soltou mais uma grande pérola aí Defendendo os gamers de verdade Foi o Corey Barlog Pra você que não conhece o Corey Barlog Ele é o diretor do God of War, velho Simplesmente o Game of the Year do ano passado E ele já demonstrou várias vezes que ele não curte microtransações Que ele não aprova esse tipo de pensamento E agora ele deu outro tapa na cara da indústria Soltando mais um comentário Além de ser considerado o jogo do ano passado Ele também, além de ser um jogo incrível em questão de história, gameplay Cara, proposta Tudo no God of War é incrível A gente já sabe disso Mas uma outra coisa incrível É que não tem microtransação no jogo Entendeu? Os jogos da Santa Mônica não são focados em microtransação Ainda mais numa era que hoje em dia, cara Tudo é o que? Tudo é jogo multiplayer Cheio de microtransação, lootbox E umas caralhas lá pra ganhar dinheiro em cima do consumidor E aí o que a gente tem? A gente tem a Santa Mônica A gente tem a Naughty Dog A gente tem, por muitas vezes, né? Esses estúdios, por exemplo, da Sony Jogos exclusivos da Sony Que vão lá e lançam jogos single player de ação e aventura Jogos de um único jogador Que não tem na sua maioria microtransações Não tem coisas overpower, não tem coisas, nada Entendeu? Você vai lá, você paga e você tem a experiência full Que é isso que é foda Que é isso que é bom É isso que a gente precisa mais no mundo dos games Porque era assim antes, velho Você que é jovem e fica defendendo microtransação Provavelmente você não pegou a época maravilhosa dos games Que era a época do PS2 Começo do 360 Sei lá, pagava pelo jogo e tinha um kit completo Você jogava tudo completinho O máximo que você pagava era por uma DLC Que vinha uma caralhada de conteúdo, velho Você se escaralhava lá de jogar Em The Witcher da vida É, DLC do The Witcher Isso é desenvolvimento de jogos decentes Não o que a gente tem atualmente E aí o Corey Barlow, cara Pensa como a gente Ele pensa como um consumidor Como um cara que se importa de verdade com a indústria dos games E agora ele soltou mais um tapa na cara De uma ótima maneira nas redes sociais Olha só No Twitter A conta da Xbox Perguntou para os seus seguidores Quem eles acreditavam ser o melhor vilão Do mundo dos games Certo? E aí tinha a galera mandando, né Diversos vilões, diversos jogos Diversas franquias Eis que Corey Barlow Foi lá e respondeu A esse tweet Da Microsoft Do Xbox Como? Mandando que a resposta deles era Microtransações Acabou, velho Acabou Acabou, matou Qual é o melhor vilão Do mundo dos games? Microtransações Acabou Ele precisava de mais alguma coisa? Nada, velho Ainda mandou um cifrão lá no meio do microtransactions Corey, eu só quero que você faça o seguinte Diz quando vai lançar o próximo jogo Eu tô fazendo pré-venda agora Só pra apoiar o teu estúdio, cara É só isso, mano A gente tem que apoiar Você tava falando um monte de estúdio da Sony aí Praticamente todos os jogos da Sony Não tem microtransação, cara Porque ela é muito mais focada no single player, né O dia que esses estúdios fizerem multiplayer E meterem um monte de microtransação A gente vai criticar também Mas no momento Vocês estão no caminho certo Eu não espero um cara que tá falando Que é contra a microtransação Fazer um jogo com microtransação Mas fica bem evidente Que a gente aqui não vai passar pano Se isso acontecer, né Exato A gente nunca passa pano pra ninguém, velho A Bethesda acabou de mandar pra gente O novo Wolfenstein A gente tava tacando pau ontem Você acha que a gente não vai tacar pau também Agora ou fora? Então o que tá errado A gente tem que falar, velho O que é certo a gente fala O que é errado também Doa a quem doer Pau no seu cu Se você não gostou A gente tá aqui pra falar a verdade E o mais importante A galera da Central Sabe disso e compartilha isso Por isso que vocês são fodas Por isso que vocês que seguem a Central Vocês são mais que só seguidores Vocês são uma força Vocês são um movimento Vocês estão mudando o mundo dos games E é por isso que a gente tem que ter esses debates, velho Porque quando chegou o Corey Barlog Um dos melhores diretores de games Um dos maiores ícones de desenvolvimento de jogos Nos últimos anos O diretor do Game of the Year do ano passado Um game que mudou a perspectiva de diversas pessoas Pra muita coisa Ele vai lá e solta uma dessas, cara Isso daqui não é só um tweet Isso daqui não é só um tapa na cara Isso daqui não é só uma perspectiva Isso daqui é um símbolo de mudança, velho Mudança de que Não somos só nós consumidores Não somos só nós influenciadores São também os desenvolvedores Nem desenvolvedor gosta dessa safadeza Nem desenvolvedor gosta dessa cara de pau Os únicos que gostam dessa porra É o que? É a Activision É a EA Entendeu? É a Blizzard É esses caras que ficam metendo microtransação E lootbox aonde não deve Os cara caga lootbox aonde não pode Os cara lança o jogo Bonitinho, sem microtransação Pra duas semanas depois ir lá e enxotar de lootbox e coisa Que nem fizeram com microtransação Não, o cara ganhou o game do ano, Lion Mas olha só Ele fez um game completasso Completasso, cara Em questão aí de vários aspectos Aí você pega um game que é full Microtransação Vamos pegar um jogo single player, tá? Need for Speed Payback Você adora botar de fundo, né? Need for Speed Exato Mano, olha isso Você acha que um desenvolvedor premiado Que ganhou o game do ano Ano passado Vai querer fazer um jogo Onde ele tenha que cagar a progressão do jogo dele Pra ganhar um pouco mais de dinheiro, cara Sendo que ele já vendeu o game Ele não vai querer fazer isso O desenvolvedor que se preze Que não é o engravatado que tá lá Pra fazer número Pra fazer lucro Esse cara tá pensando no quê? Eu quero dar a melhor experiência Pro meu público, velho E eu tenho certeza que a maioria dos estúdios Eu vou até defender aqui A maioria dos estúdios Bota a BioWare aí Tu acha que a BioWare queria meter micro transação no jogo? Foi a EA que meteu, cara Não foi a BioWare O desenvolvedor tá lá Porque ele quer fazer o jogo bem Só que ele é obrigado Por esses caras Esses executivos De fazer merda E aí dá nisso Entendeu? Até eles são contos Eu tenho certeza Mas se eles falam Eles vão fazer o quê? Vão perder o emprego, velho Eles não podem fazer isso, tá ligado? É foda, mano Mas pode ter certeza Muitos games incríveis São cagados todos os anos Por causa das publishers Sim, não é o desenvolvedor o culpado, velho É isso que esses safados fazem, velho É isso que esses corno fazem Eles vão lá e cagam a micro transação Que nem fizeram com o Battlefront Que nem fizeram com o FIFA Que nem fizeram com o Battlefield Que tão fazendo com o Need for Speed E vão fazer com a sua mãe também Se compraram a sua mãe Toma cuidado, velho Os caras tão botando micro transação no cu Até eu fazer bico, velho Então, é um nojo que tá acontecendo E aí quando a gente vê Pessoas como o Corey Barlow Que é o diretor do God of War E vou até falar da Sony A Sony mesmo A Sony vai lá E permite que os seus estúdios Façam o que eles quiserem com o jogo, velho Os caras dão carta branca o quê? Pra Nari Dog Fizeram The Last of Us Que eles quiseram E foi lá Game of the Year Game of the Deck Game do foda-se Game maravilhoso Deram carta branca pro Spider-Man Ficou um puta de um jogão também Carta branca pro God of War Ficou um puta de um jogão também Por quê? Porque a galera da Sony não se mete Eles viram e falam Vocês são desenvolvedores Façam o que vocês acreditam ser melhor E o jogo é bom Por isso que vende, caralho É o que eu não entendo Com essas Com EA Com Activision Com Bethesda também Agora tá cagando no pau Porra, mano Deixa o seu estúdio fazer o jogo Acabou Para de meter microtransação Para de meter essa ganância, velho A gente só quer saber de uma coisa Do jogo ser bom Acabou, velho Será que a grana que eles ganham Com microtransação Compensaria os milhões As milhões de cópias Que eles venderiam A preço full? Será que Alguém já fez esse cálculo, velho? Eu sei que eles ganham bilhões e bilhões Com microtransações Por exemplo, no FIFA Mas Vamos pegar um Um Need for Speed Será que eles ganham tanto Em microtransação Do Need for Speed Quanto no FIFA? Eu acho que o FIFA Deu tão certo Que eles estão colocando em tudo Para ganhar um pouquinho a mais só, velho Não é possível Exato Eles tentam olhar a mão De qualquer maneira onde pode E aí chega na situação Que a gente chegou Num dos games Que você vai jogar Black Ops 4 Tem 35 mil maneiras De você comprar coisa A porra da nova arma Tá na loot box Você tem que pagar para comprar uma loot box Que vem item repetido Vem 10 mil itens de 30 temporada anterior E você ainda tem passo de temporada Passo de batalha Passo da minha mãe Aí os caras vão lá Colocam coisa nova no Black Ops Mas a custo do que? De cagar progressão? Os caras vão lá Colocam coisa nova no Need for Speed E a custo do que? De progressão? Pô, aí não vale a pena a troca Entendeu? Então é um absurdo O que está acontecendo Com a indústria dos games atualmente E é por isso Que a gente tem sim Que enfatizar Coisas como Com o Corey Barlog Falou a verdade Qual é o maior vilão Do mundo dos games atualidade? É a porra das microtransação E não só a microtransação É os gados que apoiam isso Se você apoia isso Você é um gado Você é um burro Você é um otário Some daqui, meu Você é um otário Porque você está apoiando Um esquema que eles estão Roubando de você Estão metendo no seu cu E você está gozando Você está achando que está uma delícia Acorda Tira essa pica do cu E vai lutar por melhoria No mundo dos games, velho Se você não consegue melhorar Então não atrapalha, velho Eu fico puto Porque tem um monte de cara aí Que fica defendendo essas palhaçadas Fica passando pano pra empresa Fica tentando ganhar premiozinho E não faz nada Pra melhorar o mundo dos games Não dá a cara a tapa Não critica E quando vê gente Como agente da central E os nossos fãs Tentando fazer por onde Mudar o mundo dos games A gente vai criticar a gente A gente precisa agora É se unir Contra essas empresas safadas Obrigar elas a nos respeitarem E parar com a microtransação Porque senão, velho Vai chegar num nível Que você abre o seu Need for Speed O seu COD O seu Battlefield Vai ser que nem um jogo mobile Tá ligado? Tem 30 mil moedinhas Ô, você quer jogar uma partida? Beleza Mas assim Você ficou sem energias Espera aí duas horas Pra poder jogar uma partida Ou Compre uma Uma energia extra agora Que nem no celular É isso que você quer Pro futuro do mundo dos games? Porque eu não quero isso, White Eu quero Voltar na época do Play 2 E do 360 Em que eu pagava Full price pelo jogo E tinha a porra do jogo Full price Eu não quero pagar por energia Zinha Pra poder jogar, velho É uma safadeza É um absurdo Que tá acontecendo, mano Eu fico revoltado Com isso, velho Portanto, eu quero saber Qual que é a sua opinião, velho O que você acredita Sobre microtransações? O que você acha Nesse comentário Do Corey Barlog? Deixa a sua opinião Nos comentários Vamos ver o que vocês A Central Pensam disso Beleza? Não se esqueça De deixar a sua opinião Nos comentários E também de se inscrever Clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum dos nossos uploads Fechou? Enfim, quem falou Que vocês foi O Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu